Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, aí falando sobre a China. Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico bem interessante, que é a questão de como eu gostaria muito de desenvolver telefonecedores. A gente recebe bastante mensagem de clientes que querem importar muito da China, mas é isso que eu gostaria de falar. Então eu recebo mensagens quase todos os dias de pessoas entrando em contato, pedindo que querem importar muito da China, mas tenho dificuldade, não sei importar, não sei por onde começar, e aparece muito, muito, muito sobre isso. Então é isso que eu gostaria de falar, e agradecer a todo mundo que está presente no nosso canal durante todo esse momento, desde quando a gente começou a criar isso aí, fazem alguns anos, foram vários, vários vídeos. Agradeço todos os clientes e amigos que deixam mensagem aí no canal, e me motiva cada vez mais a fazer vídeo para vocês que estão aí no outro lado da tela. Mas vamos lá então, para quem quer importar muito da China, tem que começar primeiro assinando o nosso canal aí, não se esqueçam de assinar o nosso canal, que eu vou ficar super feliz, me motiva cada vez mais a criar conteúdo e ajudar vocês aí que estão no outro lado da tela. E aí você vai aprender muito com o nosso conteúdo, posso ter certeza disso, que eu falo bastante sobre a China e sobre coisas que acontecem durante o dia a dia. Mas muitas pessoas querem importar, mas primeiro não tem o que é mais importante, que é ter o capital para estar importando, esse é o primeiro passo. E quando a gente está falando de importação, existem vários tipos de importação, você pode importar com pessoa física ou também com pessoa jurídica. Normalmente eu tento falar o máximo possível de empresarial, ou seja, de importação em grande escala. Mas às vezes acabo comentando sobre importações via AliExpress, via Taobao, via outras ferramentas, que também é considerada importação, já que o produto está no exterior e ele acaba entrando no Brasil. E muita gente quer importar, principalmente pela questão de ver preços baratos. Sempre que você vai em qualquer mercado, você olha o produto na parte de trás, você acaba observando. Ó, vamos até olhar isso aqui. Uma bateria, made in China. Se você olhar basicamente tudo que está na sua minha mesa, aqui na minha parte frontal, também na parte de trás, vai ser made in China na grande maioria dos casos. Então, quando a pessoa olha e fala, pô, eu estou pagando 30 reais numa bateria e na China deve custar 3 reais. A pessoa normalmente vai no mercado livre e acaba procurando, no mercado livre não, no Alibabao, nesses sites que tem aí na China, e acaba procurando. Bateria. Aí vem a bateria por 1 dólar e fala, putz, 1 dólar e 5 reais. Mas, na verdade, as pessoas acabam calculando errado, que não é assim que funciona. Normalmente, para você fazer, ter um cálculo preciso, normalmente, você vai ter que pagar duas vezes mais o valor que está lá na China. Agora, com o container batendo a quase 10 mil dólares, realmente vai ser muito mais do que duas vezes, quase três vezes o valor que está lá na China. Não é um dos melhores momentos para importar, isso eu posso deixar claro para vocês, mas se você tem capital disponível e você quer importar, realmente, segue em frente, que é só sucesso. O mais importante é você ter um capital bom, para estar, quando eu estou falando bom, acima de 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, para estar começando. Aí, a partir daí, você vai ter uma diferença na sua importação. É legal, é divertido, vai ser uma experiência. Provavelmente, você não vai ganhar muito dinheiro na sua primeira importação, já que a primeira importação, normalmente, é aquela de aprendizado, onde você está aprendendo ainda sobre importação, sobre processo, sobre logística, e você não vai ter muito sucesso na primeira importação garantida. Você vai começar a ter sucesso e aparecer, realmente, um lucro e uma margem a partir da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima importação. Então, vale a pena, para quem quer importar e acredite na sua ideia, tem bastante curso online que pode ajudar, mas não acredita que você vai assistir um curso falando sobre importação, que você vai dar tudo certo, não. Você tem que aprender e pegar um pouco de conteúdo geral, um pouco do meu canal, um pouco do canal do outro, também pegar e jogar isso dentro da sua cabeça e criar uma informação única, onde você possa estar ajudando você para quem quer importar a importação. A dica mais importante para quem quer estar começando a importar, primeiro, define um produto. Não adianta você querer começar a importar sem ter um produto bem definido. Acho que isso é o mais importante de tudo, porque com ele definido, além da importação, você vai criar uma estratégia na parte de marketing e de vendas. Eu sempre falo, ter um produto é bom, mas também ter uma estratégia de marketing e venda por trás é mais importante. Então você tem que conhecer de CEO, SEO, você tem que conhecer de marketing, de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, todas essas ferramentas que normalmente o pessoal faz para vender mais, impulsionar as vendas, como eles falam, você também tem que fazer. Se você não fizer isso, realmente você não vai ter sucesso garantido na sua importação e também na parte de vendas. Então é um conjunto de ferramentas que você vai ter que ir atrás, correr, buscar, mas se juntar todas elas, realmente você vai ter sucesso. Se você realmente quer importar, siga em frente, acredite na sua ideia, acho que acreditar na ideia é o mais importante de tudo, colocar na sua cabeça que essa importação vai dar certo e que realmente você vai alcançar o seu objetivo. Se você botar isso e acreditar, vai fundo que não tem erro, vai ser só sucesso. Também se vocês precisarem de qualquer dica e qualquer informação, manda uma mensagem para a gente na nossa central de atendimento, e-mail é melhor, atendimento.com e também tem o nosso WhatsApp aqui embaixo para você entrar em contato. Mas comece a estudar, comece a aprender, faça a primeira importação, segunda, terceira, quarta. Pensando em importação, sempre lembre que a Aliexpress não é importação para ganhar dinheiro, a Aliexpress é para fazer uma importação para você, para consumo próprio. Se você realmente quer ganhar dinheiro e com importação, você tem que pensar em grande escala, ou seja, em grande investimento e também em grandes volumes. Esse volume eu acho que é o mais importante. Se você tem um volume grande e consegue dissolver esses produtos do seu estoque, com certeza a sua importação vai ser um sucesso garantido. Beleza? Mas não quero desanimar ninguém, não quero também falar que a importação não dá sucesso, essas coisas não, pode ir atrás, mas esse é um ponto de vista meu, informações minha e prática, que eu vejo no dia a dia pessoas perguntando e eu acabo alguns pontos colocando nesse vídeo para vocês aí, para quem realmente tem interesse sobre importação e como começar a importar, que é o mais interessante de tudo. Se você perguntar, Théo, mas como eu vou começar a importar? Cara, começa a buscar fornecedores, faça uma importação pequena de uma amostra, faça uma importação. A partir dali você vai aprender como é que chega o Brasil numa amostra, como é que paga os impostos. Passa para duas amostras, passa para três e vai aumentando, aumentando o exponencial, aumentando até não chegar em um grande volume. Mas o mais importante é que você faça acontecer, invista, coloque dinheiro, ninguém aprende hoje sem pagar, a mesma coisa, você vai para uma universidade, existe públicas, mas a grande maioria também tem privada, então você tem que pagar. O conhecimento hoje é pago, você pagando, você vai ter informação e também hoje em dia tem bastante informação na internet. Vai aprendendo, praticando, aprendendo e praticando. Depois dos dois, três anos, com certeza, você vai começar a aparecer e a entender por todo esse mercado de importação, que é um mercado complexo, mas tem bastante retorno caso você for o expertise, né? Porque hoje em dia, para ter sucesso em qualquer coisa, não adianta você só ter um conhecimento básico, você tem que ser expertise em um determinado segmento, se você não fizer isso, ficar misturando um pouquinho de importação, um pouquinho de vendas e tal, o mais importante mesmo é que você foque tudo em um determinado segmento e a partir de ali você consiga fazer o seu foco na importação. Aí sim você vai ter bastante resultado. Beleza? Espero que tenham gostado, foi só um vídeo falando um pouco sobre importação, se tiverem qualquer dúvida, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, está logo aí embaixo, eu vou continuar criando mais e mais conteúdo para vocês que estão aí do outro lado da tela, se tiverem dúvidas, deixem os comentários aí, valeu? Deixem os comentários que eu leio e eu fico com o maior prazer em estar ajudando vocês aí a falar sobre importação. Um grande abraço, desculpa se eu não consigo responder todas as mensagens, mas eu tento o máximo possível estar respondendo para todo mundo que está aí do outro lado. Não me xinguem, tem pessoas que chegam no WhatsApp de forma agressiva, espero que você não faça isso. Valeu, fiquem com Deus, se cuidem, um abraço, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho